Olá, eu sou o Alcenir. Eu sou a Bete, somos de Macaé, Estado do Rio de Janeiro. Nós gostaríamos de saber, tirar algumas dúvidas com relação à contágio. Famílias que têm pessoas sob o positivo fazem separação, separam, por exemplo, com talheres, copos, pratos, com medo, com receio de contágio para outras pessoas. Eu queria saber se isso tem sentido, né? E o banho de piscina também, essa pessoa pode participar junto com a gente? Gostaríamos muito que vocês esclarecessem essas dúvidas. Valeu, obrigado. Alcemi e Bete, obrigado pela sua participação conjunta, achei bem legal essa sua filmagem. Olha só, nenhuma atividade social e nem de convívio familiar transmite o HIV. Então, lembrar que talher, usar o mesmo batom, usar o mesmo guardanapo, o prato, tomar banho de piscina junto, nada disso transmite o HIV. Porque a gente sabe que o HIV, ele precisa estar em contato com mucosas para ser transmitido. E a gente só tem mucosa na boca, na vagina e no ânus. Então, só através das relações sexuais é que se acontecem as transmissões. Agora, olha só, esse medo da transmissão do HIV só faz atrapalhar as pessoas vivendo. Porque com isso, você, com esse preconceito, com esse medo de contrair o HIV, você afasta as pessoas, as pessoas ficam tão estigmatizadas que elas nem procuram tratamento. E isso só faz prejudicar a pessoa vivendo com HIV. Então, beijar, abraçar, inclusive é bastante salutar para quem vive com HIV.